Mundo, mundo pra você não olho mais. Mundo, mundo pra você não volto mais. Ô meus irmãos, nós queremos convidar vocês pra acessarem aí as nossas páginas digitais, né? São bastante páginas. Graças a Deus, pastor Davi. É verdade. Precisamos da ajuda dos irmãos, né Davi? É verdade. Você que gosta dos irmãos de Ana, você que quer assistir o nosso trabalho, né? É só entrar aí, você que quer seguir a gente, seguir a gente aí no Instagram. Como que tá no Instagram Irmãos Viana lá, pastor Descartes? No Instagram, pastor Descartes? No Instagram está aí, Dupla Irmãos Viana. Olha aí, Dupla Irmãos Viana. É só entrar Dupla Irmãos Viana lá e seguir a gente, tá bom? E fala aí, pastor Descartes. E também, Davi, o YouTube, o YouTube é Dupla Irmãos Viana também. Ah, o YouTube também é Dupla Irmãos Viana. Só na página que é... Cantores Irmãos Viana. Irmãos Viana. Porque, irmão, nós queremos que os irmãos nos abençoem. Você não vai pagar nada e vai nos abençoar. Faça isso, nos ajude. É isso aí. Precisamos. Porque entrar lá no nosso canal, né Davi? É verdade. Nós perdemos todos os seguidores. Estamos começando zero. Contamos com você aí, tá? Começando de você e sua família. Vai lá. Deus abençoe. Tá bom? Então... Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.